Olá pessoal! Eu sou o Endrigo e hoje é um dia muito especial! É o nosso primeiro vídeo de game! Isso mesmo! Game para celular! Vamos jogar Red Ball 2! Vamos destruir no Red Ball 2! Miguel bate aqui! Se você gosta de game, já se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha com seus amigos! Como Miguel é o fera do Red Ball, ele que vai começar a partida! Eu tenho vários personagens! E vai intercalar! Uma vez o Miguel, uma vez o papai! Vamos lá Miguel! Vamos jogar dois, gente! Miguel, esse doirinho está de lado! Brasil contra Brasil, hein? Miguel está flechinha! A 1do! A 1do! Vou jogar bem rápido! Ele consegue o seu corpo e para o seu seu opponent para atacar! O que o HEADER! Estão tipo uma pressão! Um golpe de luta! um golpe de ar! Um golpe de ar! É um certo certo! Ele está defendendo o seu seu objetivo em sua vida! Ele ainda lhes for o primeiro coro! Ele colocou uma bolinha em frente do gol! ai ehehehehe e falou para ele e não poderia fazer para o seu inimigo boa bola vai tirou o jogador está enchendo em toda aonde ele está indo para para enfim eles ainda têm suas super poderes o score pode mudar em qualquer momento quantos mais soltinhos irei o bar? sai para lá, sai para lá IO NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO noo logiciel É... 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 Py... Fui... I... Fiquei... Estou bonitinho... Eu não usei os poderes ainda Eu... Capate... Eu... Amei... Você quer me dar susto hein meu? Vai, Miguel! Vai! Vai, Miguel! Goal! Miguel está quase na paracar a que está chutando tudo aqui, está tudo! Ganhei! Ganhei! Aeee! O gap foi enorme, ele bruxou o oponente. Vamos jogar? Eu vou apresentar meus materiais para vocês. Personagens, eu tenho esse, 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 ela, ele e ele. Agora eu vou mostrar minhas chuteiras. Eu tenho essa que eu estou, essa e a primeira. Qual que você vai jogar? Blue, né? Blue Spike. Eu vou mostrar minhas chuteiras. Eu tenho duas, essa que eu estou e essa vermelha. Azul, né? Tem mais alguma coisa? Tem um chapéu. Ah, tem um chapéu. Olha que adora o boné. Não tem não. Olha o chapéu feio, gente. O chapéu, hein? Esses são meus equipamentos. Agora é a vez do papai. Olha a responsabilidade. Eu não sou fera nesse não. Fera esse rapazinho aqui, o Miguel. Eu consegui todos os materiais. Vamos ver se eu vou conseguir, hein? Pelo menos um impacto. Será que vai, Miguel? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir... Como? O Brasil. Ah, tá bom. Eu vou conseguir. Quem crainte? GOAA temسبu! HAHAHAHA HAHAHAHA HAHA nied 폈ó variar Vou virar, vou virar Vou virar, vou virar Até a 2 Ele salvou essa Ele salvou essa Não O que é isso? 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 É isso? 5 É um gol pequeno. Miguel, preciso melhorar, Miguel. Eu juro que eu vou melhorar. Ah, e agora, Baldo? Não foi dessa vez. Eu vou melhorar, pessoal. Não acredito. 7x3 também é uma goleada, meu. Faz parte, né, Miguel? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Às vezes perde. Às vezes ganha. Olha lá, Miguel, o que você vai fazer agora? Nada? Já vai pra outra partida? Vamos lá. Vou aprender. Vou aprender. Você vai ver que eu vou aprender. Eu vou aprender. Eu vou aprender pra ver que é bom pra cá. É bom pra cá, semelhante. É bom pra cá. É bom pra cá, né? Miguel! Eu acredito Miguel! Miguel, eu confio você Miguel! Você consegue Miguel! Agora vamos ver se podemos ver um grande desafio agora. O bola foi sobre a barra. Ele enviou o bola para o outro gol. Ele enviou as roquete para o outro gol. Nós estamos lentamente chegando ao final do jogo. Eles ainda estão no final. Mas eles estão preparados para ir. Ele lhe pegou o bola na cima do o trono. Ele não foi de lado direito. Ele foi de uma beleza. Vamos lá para o ponto de penalti. A mobilidade está em cima. com ele. Ele tá se borrando todo, Miguel. A bola ia entrar, Miguel. Você mandou muito bem, rapaz. Caramba, esse foi o melhor jogo de hoje, hein? Disputadíssimo. Não, o melhor foi que eu ganhei. Sim, mas esse foi disputado, meu coração quase saiu pela boca. Evolui os poderes. Evolui os poderes. Ó, dá para desbloquear aqui, ó. Clica nesse. Tem que comprar. Volta, volta, volta. Ó, gente, eu tenho o poder de abaixar o gol. Só bonito, ó. Só bonito aqui. Ó, gente, eu tenho o poder de descer o gol para eu não tomar gol, de aumentar as bolas para eu tentar fazer gol e ele se confunde e deixar a bola invisível. Aí os outros que eu não tenho. Tem de, meu irmão, de dançar gigante, tem o de gelo, de poder de congelar, de sei lá, de pé invisível, de bomba. De bomba, né? Que se a bomba vai na cabeça, porque a cabeça dele fica roxa e eu consigo fazer gol para o seu fim. Bola de gelo, a bola gigante eu tenho. Nossa, mas são muitos poderes, hein, ninguém, ó. Tem o raio. O melhor é essa, a bola de fogo, porque quando põe ela, aí é tão potente, que dá nem para defender. Que isso. Minha nossa, dá para evoluir aqui, ó. Põe o mais, para mais cima, aqui ó, flechinha para cima. Fica nova. Aí põe, isso, aí evoluiu. E esse para a próxima? Vamos jogar? Miguel, limpe isso, Miguel. Vou jogar contra o Shang-Chi. I'm your host, John Motsen. An exciting match awaits us. And the match is underway. Great header to deflect, the first goal is here. Que isso? The ball is never in one place. Both players are fighting for it. What an amazing goal. Right into the back of the net. What an amazing goal is here. Passé, go! I'm hitting on the channel! And the ball is in the net. He's constantly going for kicks at goal. Goal, the ball is in the net. A low shot with the pressions. He's mad, He's passing. Não, não, não. O que você fez em mim aí, no meu garão? Ele fez bom ver na cabeça... Ele fez bom ver na cabeça... Ele fez bom ver com o meu cabutor... Ah, eu perdi uma super goleada, né? Não, não tem que pôr energia. Ah, recarrega a energia dele. Nossa. Ó Miguel. O jogo está começando a chegar em cima. Boa sorte para os dois jogadores. A bola está no ar. O jogo está bastante negativo. Ele está tentando surpreender o oponente por cair um gol mais rápido com suas superpowers. O jogo começou com um gol mais rápido. Ele está procurando um gol com gols do chão. Desculpe, a posta bloqueou o gol. Parece que o seu estrategia é defender por agora. O objetivo é, obviamente, fazer o oponente ir louco. Ele tirou a bola para o cima... E ele joga! É um bom gol. É um bom gol. Ele salvou aquele gol também. Ele está esperando para o seu oponente fazer o primeiro movimento. O que um bom gol foi. O jogo foi. Caralho, 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 caralho. Gol! 3x0! É o último 45 segundos do jogo. O jogo é 3x1. Ele jogou bastante desde antes. Ele ainda não terminou. Ele ainda não terminou. Gol! 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 Eu vou demitir, viu? Minha câmera mesmo. Goliado, hein? Gol! 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 Olha como umaalyze! Gol! Gol! E nem usou os poderes, Miguel. Tá ligado! Golo! Gol! A bola está dentro da neta. Um poderoso giro. Agora é o que eu chamo de gol. Não. Ele põe o gol em seguida. Um incrível. 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 Boa, rapaz. E com o final whistle. Miguel, agora é minha filha. Vamos ver se eu ganho, rapaz. Vamos ver. Ô, cameraman. Você está olhando aí? Está tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Segue o jogo. Tudo certo. Nada resolvido. Se eu não ganho, a culpa é da cameraman. Não filma direito. Não, é para... Vamos lá. Vou ver se dá para melhorar alguma coisa. Poderes. Vou colocar todos os poderes que existem no planeta Terra. Isso. Aqui. Não tem diamante. Só tem 3 diamantes. Eu tenho pra comprar o jogador. Vamos ver. Vamos jogar. Quero ver, quero ver. Quer comprar qual jogador? Abanço e diamante. Roleta, vamos na roleta, viu? Ih, eu já subi. Ó a medalha. Ó, diamante, viu? Um diamante. Nossa, estrelas. Rei do gol, ó. Tá ganhando? 250 gols você já fez. 250? É. Nossa! 750 gols. Ainda não. Já fez 750. Pra ganhar mais, diamante tem que fazer 2.500 gols. Ó, a gente tá coletando 30 diamantes de vitórias. Ó, 30 vitórias. Mostra o diamante. Valeu, pai. E agora, você tem 91 vitórias. Pra conseguir mais, você precisa de 210. Monstros das partidas. 30 diamantes, ó. Mostra. Isso é um monstro da partida, hein, rapaz? Ó. Já fez 50 vezes o monstro da partida. 50? Agora... Olha lá. Subiu de nível. O que é isso? Subiu de nível 16. Ah! Nossa! Pegar prêmios, né? Prêmios a gente gosta, né, Miguel? É. Miguel, sabe o que significa? Olha, eu vou ganhar isso aqui. É. Não, mas tá. Porque você não imagina o nível. Miguel, subir de nível é bom. Mas significa que a gente vai ter os jogos mais difíceis, hein? Não é verdade? Se eu não ganhava nem no nível anterior, imagina agora. Tem prêmio aqui, ó. Tem prêmio aqui, ó. Mais prêmio. O que é isso? No meu celular, olha aí, no meu celular, eu tenho mais que 6 diamantes. 100 diamantes? 100 diamantes? Mais que 100. É bastante, hein? 100 diamantes. Líder de torcida, ó. Tem vários fãs, ó. Olha que legal. Quantos fãs? 500 fãs. Ó, 4 mil fãs. E o próximo são 20 mil. Será que a gente tem 20 mil? Estão lutando aí. Não, ele tem 6 mil. Nossa, mas tem vários fãs que a gente não pegava, hein? Herói da Liga. 53. 58. Caramba, melhor. Eu nunca vi tanto diamante ter costurado de uma vez? Não. Você já viu isso? Não. Ó. É bom ficar mais fecheio a noite. Nossa, Liguel. Que isso? Alto nível. Você já tinha coletado esses prêmios? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa. Vai completar 100 diamantes. Ele já viu? Está com uma vez melhor. É. Agora vai, ó. 108. 108, meu amor. Que isso? Caramba, não. Mas vocês vão ver como vai passar. Mestre dos superpoderes. Ah. Ah, subiu de nível. Ih, ferrou, Miguel. Eu nem joguei no 17. Já vou para o 18? Não. Não dá. Você está no número 17. Ah, 17. Menino que a gente pode ganhar. A gente foi o número. Tem até um ovo de mergulho. Não está quatro, não. Tem muita liga. Cara, não. Nossa, está acabando. Tá indo assim aí então. Ah, tá dando aceito. Não tava com aceito eu já nem... Personagens raros isso aqui. Quem vai se desprende? Quem vai se desprender ainda? Quem vai se desprender ainda? Quem vai se desprender ainda? Ou melhor, é isso, vamos jogar? Não, deixa ele, vamos ver se eu consigo, vai Me manda boa sorte, Miguel Boa sorte Vamos postar o poder, Sali Vai, Miguel Ixi, esse cara é esquisito, hein Eu vou jogar, né Será que ele é bom? Vai, perfeito Rapaz, minha pele é bem, não Eu tenho que ir pra disputa Rapaz Vamos lá, Miguel Você vai ver Ah, ele congelou Gol Gol Ah, Miguel Ah Ah Vou usar o poder também, Miguel Ah Deu certo aí Puxa Puxa Ah, não Eu não tô triste, irmão, tá perdendo Porque eu sei que eu vou recuperar Vai Não Não Tava indo bem, Miguel Acabou Mas já perdeu Não valeu, já perdeu Não fala isso, que não acabou ainda Vai que eu faço 10 gols de uma vez Olha 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 Ele tá se borrando, Miguel Me dá 5 anos que vocês vão ver Chegamos ao final do nosso vídeo Red Ball 2 Espero que tenham gostado Escreve nos comentários se vocês gostaram do vídeo de games E se vocês querem que a gente faça mais Lembrando que publicamos vídeos toda segunda e quarta às 18 horas E até a próxima Bum